Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estreito trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Chega aqui no Kyogin, resumão, parte 3. Lá do canal do Matheus, outro vídeo que eu vi que vocês pediram para o caramba aí nos comentários. Eu vou ver com vocês agora, naquele mesmo esquema de tempo, pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Então, agora deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Megão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Freitas, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade de continuar aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem de que vai no canal, vai andar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Saindo de 2013, finalmente chegamos em 2016, quando a segunda temporada do nosso querido Xinguantos Pelados foi lançada. Três anos depois da primeira. Demorou pra caralho e até por isso, antes da temporada começar, havia pouco hype na comunidade. Mas enfim, quando lançou o primeiro episódio, não teve jeito, velho. Não demorou nem um dia que tinha lançado a segunda temporada, que eu já estava com... Copa do Mundo rolando e todo mundo se decepcionou com a seleção do Japão, que não cantou Sasagio na hora do hino, velho. Na moral, essa abertura não é uma música, não. É um hino, ponto. Já o encerramento, meus amigos, meus amigos. Que encerramento bizarro. A animação dele, a letra, o ritmo da música. Tanto eu, quanto o capeta que eu invoquei, enquanto tentava cantar o encerramento, curtimos bastante ele. Bem, a segunda temporada já começa onde a primeira parou. A N entrando na geladeira até o fim de Xinguete no Kyojin. Bagunça rolando na Moraia China. Um titã colossal dentro das muralhas. Pera. Eu quero dormir, porra! Mano, que pródito do caralho. Nessa temporada, descobrimos que dentro das três muralhas existem titãs colossais, meus amigos. Na moral, quando isso apareceu lá no final da primeira temporada, não passou nenhum alfinete, velho. Mas aí fica a dúvida, né? Por que diabos os titãs construíram as muralhas? Logo, logo, um certo homem saberá essa resposta. Ah, pô! Cobram aquilo. Pastor Nick, cobram aquele spoiler da última temporada já! Se distanciando da Moraia China e indo até a Moraia Rose, descobrimos que a 104ª turma de cadetes estava sobre vigilância da tropa de exploração. Porque lembra que o Armin falou da suspeita da titã mulher ser aliada do Encoraçai do Colossal? Então, só que do nada, do nada, enquanto rolava a treta do Eren com a Annie lá na Moraia China... Mano, isso parece uma... No local onde os recrutos estão, começam a brotar vários titãs dentro da Moraia Rose, mano. Ou seja, de alguma forma... Ih, rapaz, acho que o Guilherme acordou, hein? Ih, rapaz... Os titãs atravessaram a Moraia Rose. E aí o grupo já parte pra fugir dali e começar a avisar as comunidades ali próximas sobre os titãs. Enquanto eles fogem, o nosso querido Zacarias, a fim de ganhar tempo pra que todos consigam evacuar os vilarejos ali próximos, ele parte pra cima dos titãs. Bem, sem muita dificuldade, o Zacarias dá conta da maioria dos titãs. E não é de se admirar, não é mesmo? Afinal, ele é o segundo maior membro da tropa de exploração. Só perde pra o nosso... O Beyblade. Só que é aí que ele se lasca. Um titã gigante e peludo surge e inicialmente se finge de sonso ali, como se fosse um titã retardado, sabe? Mas depois ele revela ser um titã transformado assim como o Eddie e a Andy. Oi? Peraí, gente. Minha esposa tá pedindo papel toalha pra eu limpar o bonão do meu filho. Ih, caralho. Vou comprar mais. Ai, meu Deus. Ah, é toalha. Ah, entendi papel toalha. E na moral, quando esse titã apareceu no anime, não teve um que não ficou com medo dessa porra, velho. A voz do titã bestial é muito macabra, mano. Infelizmente, o Zacarias acaba capotando e protagonizando uma das cenas mais agonizantes de Shingeki no Kyojin. E dessa forma, mais um personagem com potencial enorme foi dilacerado pelas mãos do nosso querido Zayama. Bem, não demora muito e a notícia é que os titãs invadiram a Mara Rosa e chega até o Eve. Nisso, ele já se move ali pra dar reforços aos membros da tropa que estão verificando onde surgiu a tal rachadura por onde os titãs estão saindo, né? E nesse meio tempo, a Sasha vai até o vilarejo dela e salva uma garotinha de um titã. Bem, o Kony é outro que vai checar se no vilarejo dele está tudo bem. Porém, ao contrário da Sasha, que encontrou o pai vivo, o nosso querido carequinha aí não encontrou nem sua família, nem ninguém do vilarejo. Além de encontrar todas as casas destruídas, ele chega a encontrar um titã estando dentro da casa dele. E aí já bate aquele pensamento, né? Ah, velho, será que manhã morreu, velho? Meu Deus do céu, eu tava trabalhando pra dar um jogo de panela foda pra ela. Força, irmão. Senhoras e senhores, Oscar de Melhor Ator. Bem, depois de um tempo, eles finalmente confirmam que não teve nenhum buraco nas muralhas. E aí já bate aquela dúvida, né? Como diabos titãs entraram na muralha, então? E aí nisso, o grupo decide passar a noite em um castelo abandonado. Enquanto rola isso, a tropa de exploração continua sua viagem. E durante ela, a Han e o Armin discutem sobre as muralhas. Que tipo, o material dela é muito parecido com os cristais da Anne. E nisso, eles planejam fechar o buraco de Shiganshina com o endurecimento de titã. Aí eles perguntam, será que o Eren vai conseguir? Outro detalhe muito importante dessa cena é que o pastor Nick revela pra eles que a Krista é uma pessoa muito importante. Ou seja, essa viagem aí foi praticamente uma sinopse da terceira temporada. No castelo abandonado, as coisas começam a dar muito errado. Porque um grupo de titãs começam a tentar derrubar o castelo. E olha só quem tá ali de novo. Todo sonso. O titã bestial, meus amigos. Olá, Iná. Olha aquele titã ali que engraçado. Disfarça. Inicialmente, os membros da tropa de exploração que estão com o DMT ali conseguem dar conta dos titãs. Porém, só até quando o titã bestial revela sua skill mais poderosa. Arremesso, Cleiton rasta. Sim, porque puta que pariu. O titã bestial não pode ver nada na frente dele que ele decide tacar nos outros. Ele taca cavalo, pedra, a mãe, tudo. Nisso, os titãs começam a empurrar o castelo. É pra que a torre dele caia com os recrutos que ainda estão vivos ali em cima. E é nesse momento que temos o primeiro grande plot twist da temporada. Quando a Emyra, a fim de salvar a sua cremosa bola da torre, revela ser o duende do Harry Potter. Que se transforma. Pois horrorosa. O nome que se transforma em um titã. Mas sério, o titã da Emyra é igualzinho àquele duende lá do Harry Potter, mano. Ela tenta ao máximo ali capotar os titãs pra evitar a queda do castelo da sua princesa. Literalmente. Mas não tem jeito. A bichinha apanha pra caralho. Inclusive, um desabafo e um protesto aqui pra Emyra. De todos os titãs originais que já apareceu em Shigeru no Keojin, o titã da Emyra é o mais patético de todos, mano. Vocês não concordam? Na moral, Isayama tava com muita pouca vontade de fazer esse titã. O bicho antes e depois de ter devorado um titã original é praticamente a mesma coisa. Pra notar alguma diferença nos dois, você precisa prestar muita atenção, velho. Olha esse negócio, velho. Parece um anão cearense. Sendo sincero aqui com vocês, o que diabos mudou um titã da Emyra após ele... Ela comeu o Marcel. Uma aventadura é top. Nisacrista sobe lá na borda da torre e grita lá pra Emyra derrubar o castelo por cima dos titãs. E aí, quando ele tá desabando, a titã do Andy sobe lá em cima pra que eles subam no mundo dela. É, pra subir lá embaixo é difícil também, né? Qual o problema? Ah, coceirinha na mão aqui. A Emyra derruba o castelo por cima dos titãs, porém... Os titãs se levantam e começam a dilacerar a titã da Emyra. Por sorte, surge ali o grupo do Eren e veja só, finalmente o Eren capotou seu primeiro titã usando da Emyra. E graças à chegada deles, a Emyra não morre, porém ela fica muito ferida ali. E antes que perdesse a consciência, a Krista revela pra ela o seu verdadeiro nome. História. Bem, com isso, finalmente chegamos ao famoso episódio 6. O episódio já começa esquisito, o Geral fica ali dizendo certos assuntos que envolvam a Emyra. Nisso, o Hany chega lá e revela pra eles que eles não conseguiram achar buraco nenhum nas muralhas. E aí, todo mundo fica confuso, porque como diabos os titãs passaram pra dentro da muralha rosa, então... E aí, ele pergunta, né? E o que vocês estão fazendo aqui, bêbado, filho da puta? Nob, puxa assunto aí pra que eles não desconfiem da gente. A senhora acha que os titãs cavaram um buraco e passaram por debaixo da muralha? Ah, isso é tão impossível quanto surgiu um titã voador. Eu sou o titã encoraçado e ele é o titã colossal. O quê? Assim? Sem fazer um suspense? Eren, eu sei que o Armin contou pra você. Ele não contou nada, não. Ele lê o mangá, Eren. Lógico que ele já contou pra todo mundo aí. Não lê, não. Ele é só música de gênero. Eu lê mesmo, Paty. Por isso que falo... Sério, só a cena do Renner desabafando pro Eren já merece estar no pódio das melhores cenas de Shinjango no teu jeito. Porque puta que pariu, mano. Os caras ficam pensando ali e o Renner chega e diz ali. Eu sou o titã encoraçado, sabia? Porra, não sabia. É, vocês me falaram agora. Que merda. Tanto que a Mikasa fica lá tipo com os magasãs de cara aí, velho. Nisso o Renner já ameaça se transformar em titã ali na front do Eren. E aí, meus amigos, a Mikasa parte full azeda pra cima dos dois, velho. Ninguém mexe com o princesa dessa mulher, não, velho. Por pouco ela não mata os dois. Por pouco, e por causa desse descuido, acontece uma das cenas mais hypadas de Shingeki no Kyojin. É uma pena eu não poder colocar a música aqui. Mas nem é necessário, né? Porque essa cena é tão foda, mas tão foda, que apenas de você olhar pra ela, o seu subconsciente já dá play na música de transformação dos titãs. O titã colossal captura Emiro e outro membro aleatório da tropa de exploração ali. E o Laina pega o Eren. Véio, o menino Tatakaei fica full decepcionado com o Eren. Puta que pariu, mano. A historinha da janela lá, eu chorei na historinha da irmã, teve todo. E enfurecido, o nosso menino Tatakaei parte com tudo pra cima. Enquanto o Eren tá fazendo pós-play de Laina da última temporada, em cima da muralha o squadão da Ranji tá tentando capotar o titã colossal. Mas o bicho usa aquela skill lá de soltar vapor e devido a isso eles não conseguem chegar perto dele. Vocês estão sendo DMT, vassa daqui. Salve aí, Miro. As ideias da mina pedindo ajuda pra figurante de Shingeki no Kyojin. Viva, salve. Cadê o Laina e o Beto Torto? Eles estão sendo equipamentos. Bem, o Eren continua a fight dele contra o Laina. Ele usa ali de técnicas que ele aprendeu com a N. Não só essa, essa aí também. Infelizmente, ele acaba sendo sequestrado mais uma vez. Afinal, o que é Shingeki no Kyojin? Sem o nosso princesa sendo sequestrado, não é mesmo? Bem, a informação do sequestro do Eren chega até Trost. Onde está ali o Evan e o resto da tropa de exploração. Além disso, membros da polícia militar estão sendo mandados pra missões fora da muralha. Também é informado pra eles que além da N, mais três pessoas da 104ª Divisão de reclusas podem virar Titã. E o Jean fica em choque, né? Porque, tipo, caralho, esse batalhão foi abençoado mesmo, hein? Titã blindada, azedo, colossal, duende, mulher. Só falta ter uma rainha nessa porra. Quando o Eren acorda, ele percebe que está novamente na floresta gigante. E que virou praticamente uma mercadoria da Diffueble. E aí descobrimos que o nosso menino Lainard sofre de sérios problemas mentais. Aparentemente, ele não consegue lidar com todas as tragédias e atos que ele cometeu. E aí parece que ele desenvolveu ali uma dupla personalidade. Que o Beiro Torto chama ali de soldado e guerreiro. Manhã morreu por causa de você. Chega aqui perto de mim pra eu enfiar o meu cotoco aqui no meio do seu rato. Cara, do que tá falando? Eu nunca fiz nada de mal pra você. Você também tá me devendo uns 10. Na verdade, você emprestou dinheiro e foi pro meu lado soldado. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Depois de uma conversa ali, os dois convincem a Emiro pra ficar do lado dele. Eles apelaram ali pro lado do gado dela, né? Dizendo que eles querem salvar a história também e tal. E aí não teve jeito. A coroa ficou do lado deles mesmo. E inicialmente, o plano deles era viajar pela noite. Porém, a tropa de exploração acaba se aproximando da floresta. E os dois decidem sair dali naquela mesma hora. Como a Emiro já caiu no bait deles, ela vai de boa. Se entrega de boa. Já o Eren... Tá, tá, cair. Tá, cair. Tá, cair. O Lairo, após muito esforço, consegue desmaiar o Eren pra levar com eles. E a Emiro também consegue capturar a história pra levar com ela. Nesse momento, o Lairo se transforma em coração e parte pra fugir da floresta. E quando o Eren me vê, ele... Jopa de exploração, me siga. Polícia militar atrás dos titãs na minha direção. Aí. Pai da puta, você tá usando a gente como isso. Essa não é a minha intenção. Os nossos protagonistas, enfim, conseguem chegar até o Colossal. E a primeira que avança é a Mikasa. Tá, tá, cair. Laina, socorra, tá, cair. Tá, tá, cair. Tá, tá, cair. Nisso, todos se reúnem ao redor do gogó do Laina ali, né? E eles começam ali a confrontar os dois. Cara, por favor, diz que vocês não são traidores não, na moral. Eu comi uma batata sua naquele dia e tu me chamou de ladrão. Você não tem vergonha na cara não, Laina? Vocês estão com seus equipamentos aí? Quem escolheria matar pessoas? A escolha não foi nossa. Nada disso foi decidido pela gente. Vocês têm o direito de querer matar gente, mas... Mas nós não suportamos encarar o que... Foda-se, ninguém liga, morre. Galera, pula daí. O quê? O Erwin tá vindo. Sim, meus amigos. O Erwin usou todos como isca pra atrair os titãs na direção do titã encoraçado. E quando os titãs começam a tentar dilacerar o Renner, o Erwin vai lá e grita... Puta que pariu, mano. A abertura é tão foda que até o Erwin canta ela, velho. Pra você que não sabe o que significa Shinzo ou Sasaga... Não sei. Significa ali mais ou menos... Avante, sacrifício. Velho, não tem como zoar essa cena aí, porque é uma das melhores cenas de Shinji que nunca viu. É, foi brabo mesmo. Quando o titã morde o braço do Erwin e o cara sai voando, bateu aquele desespero. A reação da tropa vendo o titã correndo com o Erwin pendurado foi a mesma do público, velho. Só que aí, meus amigos... Meus amigos... Velho, na moral, na moral, eu tô arrepiado só de lembrar aqui. O Erwin gritando avante enquanto tá sendo levado pelo titã. Mano, que personagem. Eu até quebrei a tela do computador na época tentando avançar junto com a tropa, velho. E não é só isso que o Erwin faz, não. O Erwin surge do nada e corta as cordas do Eren, mano. E ainda por cima monta no cavalo. Tudo isso sem o braço direito, velho. Toma no cu, personagem foda da porra. Bem, com a Mikasa tendo resultado do Eren, todos partem retirada, né? Porém, o Lina, numa tentativa desesperada de impedir a fuga deles, começa a arremessar os titãs na direção deles. Um deles, inclusive, chega a acertar o cavalo do Eren e da Mikasa. E aí, meus amigos, aparece ela. A famosa... Ih, rapaz... ...que decorou a mãe do Eren. Mas não se preocupem, porque chega ele... Rames! Fica da Joube na ZT aí que o pai vai capotar esse... Perdoa, irmã! Perdoa, irmã! Sim, o nosso querido cachaceiro acaba sendo comido pela Titã Sorridenca. E aí bateu uma puta bad no clima do anime, velho. Não só isso. Todo mundo... Todo mundo tá fodido nessa parte, velho. O Armin tá tão ferrado nessa cena que ele começa a tentar assustar o Titã, balançando a vareta do DMT, velho. E aí, do nada, enquanto o Eren tá ali desesperado, chorando, a Mikasa chega. Eu nunca te agradeci por tudo que você me deu. Mas você... Caralho, e aí? Vai rolar uma beijoca? Tá difícil. Eu ainda tenho uma arma secreta. Pô, mano. Eren, para. Eu vou... Eren, saturou já. Aduado! Tá aqui. Tá bem, Aduado? Aduado, Aduado! Sim, meus amigos, o nosso menino Tataka aí ativou alguma skill secreta que ele tinha ali, que fez todos os titãs atacarem a Titã Sorridente. E o Heiner chama aquela skill ali de coordenada. Meu Deus do céu, velho, de todas as pessoas no mundo, você era o único que não devia... Aduado, quem não comeu o rabo do Liner tá lascado. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ferrou. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Caraca, essa foi muito boa. Bom, tá aí, gente. Mais um resumão aí pra vocês do Matheus, tá? Se vocês quiserem ver as outras partes, deixem nos comentários aí. Mano, muito legal a forma que ele traz esse resumão. Me faz me lembrar de algumas coisas de Xing e Kinokogi. Até essa temporada eu cheguei a assistir. As temporadas novas eu ainda... Não, na verdade eu não vi a... Eu vi a quarta. Eu acho que eu cheguei... Não, a quarta eu acho que eu vi, mas eu dropei. Tenho que voltar. A quinta, que é a nova, que até agora eu não vi nenhum episódio. Enfim. Bom, de qualquer forma, muito obrigado aí por vocês estarem comigo até aí. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aqui no react. Muito bom aí o resumão dele, cara. Tá de parabéns. O link desse vídeo dele vai estar na descrição, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários outros vídeos aí que vocês querem que eu assisto com vocês, tá bom? Nos comentários aqui do YouTube, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos. Se cuidem, até a próxima e valeu!